Música Mas o meu jeito assim, mais ousado, eu quero fazer todas as minhas fantasias E aí, essas fantasias eu realizo no pornô E quando ela ficar de maior e ela quisesse, se ela quisesse seguir esse ramo que você tem, você deixaria? Eu acredito que ela não vai seguir esse ramo Porque eu tenho uma pretensão pra ela que é ela fazer fora do país, na Inglaterra Uma universidade que é Cambridge E ela quer muito, então assim, se ela entrar, ela pode entrar pelo meu meio Mas eu acredito que ela quer muito morar, viver e trabalhar na Inglaterra Mas ela seria tranquilamente, você aceitaria se ela quisesse? Olha, eu não teria problema, mas acho que o pai teria Mas eu não teria problema não, mas ela tem um perfil totalmente diferente Eu acredito que ela vai deixar isso aflorar É parte dos estudos que ela quer realmente ir pra Cambridge Porque é uma cidade mais tranquila lá na Inglaterra Então ela já tem pessoa, uma amiguinha dela que mora lá com a família Criado assim desde infância, desde pequena Então você já sabe que o que ela quer é seguir os estudos Ela quer seguir, é sair do país Porque infelizmente o nosso país é muito perigoso, né? As pessoas sabem que a gente tem um país que é violento E ela tá querendo uma coisa diferente E assim, total apoio, total apoio mesmo Uma pergunta, quantas tatuagens você tem? Eu não finalizei Mas você sabe assim quantas? Eu parei de contar porque eu parei de terminar, né? Quer dizer, parei não, não dei prosseguimento Você tem tatuagem perto de algum órgão? Dei, não Por que você quer saber? É só por causa dessa contagem da tatuagem dela Queria saber, com todo respeito, sim Da bunda? É, a da bunda é a mais famosa, né? A da bunda é a que todo mundo gosta de ver que é borboletinha Mas eu não quero ver nada ali Chega de esfundir aqui o que eu ia perguntar ela Quando você começou nesse trabalho, assim Foi difícil, assim, da parte dos seus pais Com todo respeito, assim Tipo, eles aceitaram o normal, assim Quem foi a primeira pessoa que você contou? É, quem foi a primeira pessoa Qual foi o seu primeiro filme, você lembra? É, então, não é tão fácil, né? Você falar que quer fazer filme pornô pra família Mas como a família é separada, é mais fácil por isso Como eu sou independente, assim Também é mais fácil Ah, você não, tipo Você não tava morando com seus pais, hein? Você já tava independente Não, é Aí foi mais fácil Porque nessa época, assim Eu não pensei que eu seria uma atriz Mas de repente eu virei pra esquecer de uma pessoa Eu queria esquecer um pornô dessa pessoa E a família, assim Hoje, tá um pouco assim Quem era meio distante, continua E quem era mais unido É só fala assim, ó Tenha propósito Não entra em vão Se você entrou Tem objetivos, assim Quem apoia, né? Mas eu procuro mostrar que é uma profissão Não é uma coisa ali que vai te tornar uma pecadora Todo mundo já sabe como é que é o meu jeito Como é que eu sou Então o pessoal leva de boa Porque se você é uma pessoa tranquila Mesmo que você tenha uma profissão diferente Os familiares entendem, né? Eles não vão te julgar, assim Te condenar É mais ou menos assim E essa pessoa que você fez isso daí pra esquecer Até hoje, você lembra? Ou já esqueceu? Ah, gente É porque tudo na vida passa Isso aí foi em 2016 Aí, assim, a minha lembrança é mais assim Sexo, que foi bom Mas eu não fico pensando nisso diariamente É só uma lembrança E não foi um relacionamento assim Tipo, namoro Foi um ficar prolongado, assim A gente ficou um ano Era um namoro, vamos dizer Mas era um namoro, assim Não era muito a parte sentimental envolvida Era mais a parte sexo E eu acredito, assim, que não tem a volta, né? Eu não penso Porque, afinal de contas, já tem bastante tempo Então você... A vida continua, né? A fila anda Então, assim, é só mesmo lembranças As lembranças na parte sexual não são ruins Mas em outras partes deixou a desejar um pouco E é por isso que eu não tô E eu não me arrependo E eu acho que essa pessoa Talvez ela até curta, né? Porque foi uma pessoa já fã do pornô E eu, de repente, fazendo pornô Acho que ele curte Ele procurou numa primeira festa eletrônica que eu fui Aí eu já tinha começado, né? Fazer os filmes e tal Mas é... Eu sou uma pessoa, assim, eu sou intensa Mas eu... Depois eu fico com uma pessoa mais distante Porque eu acho que é típico do leonino Então, assim, eu me apego, mas desapego rápido Então depois, assim, eu não quis, assim Uma aproximação, assim Ah, vamos ficar novamente, quem sabe Não, depois passou Passou, mas aí ficou a parte que eu queria lembrar E a outra parte não tem como voltar Principalmente quando não foi sentimental Foi mais parte sexual Mas ele veio até você pra voltar atrás mesmo Pra querer, tipo, tudo de novo Revolta... Voltar o... O ficar Voltar o ficar Se arrependeu, chorou Não, é mais pelo corpo mesmo É porque quando eu conheci ele Eu tava um pouco... Tava com o corpão Aí depois eu emagreci E depois eu voltei ao meu corpo Então é mais uma parte física mesmo Ele queria aproveitar essa parte com mais corpo Ele sempre falava assim Nossa, você tava tão, assim, mais magrinha E agora tá com esse corpão Poxa, me interessa até em sair novamente com você Daí não surgiu o meu interesse Porque eu acho que na vida tudo passa, né, gente? Tem aquela coisa intensa, mas depois passa Nossa, você... A vida continua e foi o que aconteceu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri